Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink, em comemoração a esses recordes históricos do Ibovespa, 130 mil pontos, quem diria né, quem sabe, tem gente que diria, resgata lá o day one do primeiro dia do ano né, surpresas para 2021, vê o que que tá lá escrito, tem muita coisa lá que já ó, pans, já veio de surpresa né, então com esta bolsa recorde histórico, tudo nosso, nada deles, como diria meu filho João Pedro, tá todo das gírias agora, malandrinha, 10 anos quase, então é isso, chega a mais para a gente fazer rapidinha juntas, perguntas sobre o céu, a terra, a água e o ar né, final de semana, feriadão, pessoal ainda na pandemia, bem pandêmico esse mundo, o pessoal faz rapidinha doidão, manda aí suas dúvidas sobre investimentos, vacilão, o que mais que você quiser saber aí? Bruno Cerejo, motivação em três palavras, puta meu, muito cafona isso aqui, não combina comigo, amigo, não, meio brocha essa motivação, já começou com o papo de coach, não sou coach, Gustavo Andra, dois upsides de respeito previstos para até o fim do ano, pô, eu vou falar aí, GPS que eu coloquei na carteira essa semana, nova, e vou falar Marisa também, Michael Machado, tá sempre na área aí, puta brother também, é, porque eu tô, eu aposto que o Michael é bom de rapidinha, os caras brother, assim, são, são, são parceiro, mano, por que os FIIs têm sofrido tanto? Há alguma expectativa mais otimista para o segundo semestre? Acho que sim, viu, o Michael, acho que sim, com essa, com esse, né, fiscal melhorando, juro longo, dá uma melhorada, né, juro longo aqui, ó, nas rapidinhas também, e essa home office, né, a onda do home office pra sempre, ninguém vai mais trabalhar, durou o quê? Seis meses? Então eu acho que vai andar melhor. Dani Andrade, é, será que é parente da Gabi Andrade, minha esposa? Olá Felipe, você vai indicar participação no IPO da Raizem? Tô estudando, acabou de sair, né, protocolado agora, eu gosto muito da Cozã, gosto da Raizem, provavelmente sim, mas preciso olhar. Fávio, Fávio, será que é isso mesmo? Fávio, Flávio, Fávio, Ramos, qualquer coisa parecida com isso. Sobre varejo, além das tradicionais, Magalu, Amar 3, Lame, alguma indicação? Eu gosto da Natura, gosto muito da Natura, que é tradicional, por que você quer uma, além das tradicionais? Por que essa, essa necessidade de ser um diferentão? Por que quer fazer rapidinha diferentão? Faz a rapidinha, um papai e mamãe, às vezes é bom, meu. Avanti, pô, meu, mas vocês mandam uns nomes aqui que pra ler isso, Avanti Miner, e esse papo de long BTG e short XP, por que não ter as duas? Porque eu acho que uma é boa e eu acho que a outra não é boa, então por isso que eu tô long e uma short na outra e ganhando dinheiro nesse trade, hein? Ganhando muito dinheiro. Qual a diferença entre as assinaturas essenciais e premium? As assinaturas essenciais, elas são, vai ver que elas são bem mais baratas, né? Pra você começar e tal, já dá pra fazer muita coisa bacana com aquilo ali. E premium já é pro cara assim que é mais sofisticado, topa uma disposição a risco maior, já tolera mais volatilidade, alguns com os sem liquidez, então é isso. Normalmente tá associado a mais risco e mais potencial nas premium. Normalmente. Mauro. Vale estar barata, mas parece que chega num limite e volta. Dividir por quatro pra dar a sensação correta? Acho que você tá misturando as coisas aqui. Primeiro que vale, assim, não vai subir todo dia, né? Pro lado danado da renda variável, como diria meu tio da senhora, é que ela vareia, né? Então não vai subir todos os dias, né? Então, normal, acho que vale é um dos grandes calls do ano, tá maravilhoso. Não sei que limite é esse que você tá vendo. Dividir por quatro pra dar a sensação correta? Não sei qual sensação incorreta você tá sentindo, mas faz sentido o que você tá falando. De algum jeito que há estudos, né? Bem acadêmicos, inclusive, mostrando que, de fato, um desdobramento, quando você tem uma ação ali entre o 10 e o 20, você reduz um pouquinho de volatilidade, porque você não fica com aquele spreadzão que parece o spread de jacaré, né? 100 com 102. Parece que é um negócio, nossa, tô me roubando dois reais, quando é os mesmos 2%. Então, de fato, por mais que, né, é ridículo, mas faz sentido. Bru Akihiro. O que você acha dos boatos que a XP quer montar uma bolsa? Acho que são boatos. Acho que eu gosto da B3. Eu acho que é mais difícil do que parece pra você quebrar esse monopólio da B3. Valdei Araruna. Um puta brother, também tá sempre aí com nós. Crack das rapidinhas, tenho certeza. Escolha apenas um dos desejos. Timão campeão mundial novamente ou bolsa a 200 mil pontos? Cara, eu sou muito corintiano, mas assim, a bolsa a 200 mil pontos teria mais felicidade. Vamos combinar. E uma coisa, assim, é desejo e outra coisa é maluquice, né? O Coringão com esse time que tá aí campeão mundial novamente. Acho que nós vamos ver a bolsa a 300 mil pontos antes de ver o Coringão campeão mundial. Mas pelo menos temos, né? A porcada não tem. Então fica com os dois que a gente tem lá guardado, tudo nosso. Bolsa pra ser um Brasil é feliz, tudo nosso, nada dele.